Lá está, Valentino Lázaro vai bater, bateu o pé esquerdo lá para dentro da grande área e o desvio, o golo! GG! A aparecer o Marfinense e a atirar para o fundo da baliza, é golo do Torino! Uma verdadeira cratera a abrir-se ali, no eixo da defensiva milanesa, e a aparecer GG a atirar para o fundo da baliza, o Marfinense, central Marfinense, nascido em França, GG a marcar. Completamente sozinho o GG, ali na zona da marca da grande penalidade, alguém se esqueceu do jogador Marfinense e cá está ele a atirar para o fundo da baliza.